O cais ficou tão pequeno, o cais, te perdi de vista para nunca mais. Luz, uma luz que se acendeu, fogo era o fogo de chão, fogo era o fogo da estrela que um dia despegou das esferas lá do céu que caiu na minha vida. Não era uma constelação, era a paixão de clarear, a clara magia de viver, diz o mar e lei aê, tantas coisas diz o mar. É clara sereia que navega no outro mar, vagueia pela noite e pelo ar, incendeia o que o fogo de cantar não se apaga. É clara, princesa, no país da escuridão, acesa, feito luz de incendiada, certeza, que a mania de sonhar não, não vai se acabar. É clara, clara, a estrela, rebrilha no ar, a estrela, de clara, não vai se apagar. Uma luz que se acendeu, uma luz que se acendeu, fogo era o fogo de chão, fogo era o fogo da estrela que um dia despegou das esferas lá do céu que caiu na minha vida. A cais ficou tão pequeno, cais, de perdi de vista para nunca mais.